Música Vamos mostrar agora imagens impressionantes. Uma cratera se abriu no asfalto de uma rua na cidade de Flores da Cunha na Serra Gaúcha. Um carro que trafegava na pista caiu no buraco. Era início da tarde desta terça-feira quando tudo aconteceu. Nas imagens, um caminhão carregado de terra passa pelo trecho e imediatamente o asfalto cede. Em seguida, um carro cai no buraco recém-aberto. Segundo os depois, a motorista Vanessa Cavagnoli, de 34 anos, aparece saindo de dentro do veículo. Ela sofreu ferimentos no rosto e foi levada consciente para o hospital da cidade, onde passou por exames. Sua filha de 12 anos também estava no carro e não se feriu. Impressionante as imagens. Bem, em contato com a Prefeitura de Flores da Cunha, fomos informados que este trecho em que ocorreu o acidente fica sobre uma antiga galeria de pedras que canaliza 70% do escoamento pluvial da cidade. A rua agora está interditada para carros e só está aberta para pedestres. As obras de recuperação do asfalto da rua General João Manuel, que fica no bairro Aparecida, em Flores da Cunha, devem durar cerca de 15 dias.